É destino meu, padecer assim, sem o seu amor Mas tenho certeza que não vou sofrer e nem chorar de dor Eu nasci assim e nunca vou dar o braço a torcer Dentro do meu peito esse amor desfeito vou fazer morrer Ai, 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 aguenta firme, pobre coração Se acostumará, outro amor virá, adeus solidão É destino meu, padecer assim, sem o seu amor Mas tenho certeza que não vou sofrer e nem chorar de dor Eu nasci assim e nunca vou dar o braço a torcer Dentro do meu peito esse amor desfeito vou fazer morrer Ai, 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 aguenta firme, pobre coração Se acostumará, outro amor virá, adeus solidão Oh, 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 oh Oh Legenda Adriana Zanotto